E aí, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando 10 itens grátis na cor rosa. Comente a palavra morango que eu vou estar dando um coraçãozinho. Primeiramente, eu vou estar criando uma nova conta aqui no Roblox. Prontinho, conta criada. Vamos então agora para o primeiro jogo. O jogo se chama Sunsilic Hair Care Lab Tycoon, pessoal. Esse jogo daqui, dentro desse jogo a gente vai conseguir 3 itens grátis. Então, bora lá! Primeiramente, a gente vai estar entrando nesse portalzinho ali, pessoal, que está com o meu nome, tá? Aqui fica com a setinha mostrando para onde a gente tem que estar indo. É só estar entrando nesse túnel. Chegando aqui, pessoal, vocês vão ver que vai ter ali um círculo. É só você passar em cima dele que ele vai estar desbloqueando a arte. Prontinho, pessoal! Agora é só a gente estar vindo aqui desbloqueando a pathway, que seria ali um negocinho para a gente estar andando. E desbloquear esse grater. Pronto, a gente vai desbloquear essa moça. Ela vai ser importante para a gente estar desbloqueando do level 1 para o level 2. E pronto, pessoal! Já ganhamos o nosso primeiro item grátis desse mapa. Mas vamos já para o próximo item. Basicamente, a gente vai começar a coletar bastante moedinhas aqui. E a gente vai ter que começar a expandir o nosso Tycoon. Para isso, pessoal, para ganhar o próximo item, a gente vai juntar bastante moedinhas até a gente desbloquear a parte lá do Officer. Mas, gente, para estar ganhando item, a gente precisa estar completando toda a parte de dentro do Office, tá bom? E a dica que eu dou é que você fique dando aqui o upgrade, igual eu estou fazendo aqui com essa moça, porque vai te ajudar a ganhar mais moedinhas mais rápido, tá? Então é bem importante. Bom, pessoal, eu já estou finalizando aqui o meu Officer. Só que eu não sei o porquê não apareceu o bandage para mim. Mas óbvio que eu fui conferir se eu ganhei os itens. Então vamos lá conferir os dois itens que a gente já ganhou nesse mapa. Entre os itens, a gente tem esse lindo fone de ouvido, que foi o primeiro item que a gente coletou. E o outro item que a gente coletou foi essa asinha super linda, pessoal. Eu amei bastante. Mas agora a gente vai estar voltando de novo lá para o nosso jogo e continuar desbloqueando o nosso taiko. Só que agora a gente vai lá para o outro lado, porque a gente vai estar desbloqueando uma espécie de salão ali de beleza. Então, basicamente, o que você fez no Officer, você vai agora fazer isso aqui no salão. Vai coletar mais moedinhas e vai ter que desbloquear a parte interna inteirinha dele. E aí, pessoal, você vai estar conseguindo mais um item. Prontinho, já finalizei aqui o nosso taiko. E eu vou estar conferindo agora o item que a gente conseguiu nesse mapa. Que é esse lindo cabelo grátis. Sim, pessoal, muita gente pediu e tá aí um cabelo grátis que não é limitado, finalmente. E agora vamos para o próximo jogo. O próximo jogo se chama Teen Hortons Town, pessoal. Esse jogo daqui. Assim que você entrar, você vai estar vindo nessa partezinha aqui, onde tem essas coisas do tipo de rock no gelo. E entrando aqui, é só você estar me seguindo. Vocês vão ver que vai ter essa pista aqui nesse canto. E você vai iniciar uma partida. No meu caso, foi muito rápido. Mas, basicamente, você tem que ficar esperando aqui até aparecer um balãozinho ali com esse, tipo, esse sinalzinho ali, tá vendo? Como se fosse uma sirene. E tem que ser esse símbolo. Tem que ser especificamente esse símbolo. E é só você estar acertando o símbolo que você já vai estar conseguindo o bandage do item. Como vocês perceberam, olha, apareceu até outro símbolo de hora e tal. Mas não é esse símbolo. Tem que ser o símbolo igualzinho que eu mostrei aqui pra vocês da sirene. Mas ainda você não conseguiu o item. Você vai ter que sair aqui dessa parte. E agora só tá me seguindo. E tá vindo aqui nesse canto, pessoal, onde você consegue estar comprando o item. Então você vai estar interagindo aqui com essa máquina e coletando o item. Ele não é rosa, pessoal, mas eu achei ele muito legal. E como tá grátis e poucas unidades, esse é limitado. Eu falo pra vocês irem correndo comprar ele. O próximo jogo, pessoal, se chama My Hello Kitty Café. Pessoal, eu esqueci de colocar pra gravar, mas tá tudo bem. Eu já peguei algumas coisas, tá? Mas enfim. Pra estar pegando o GC Limited daqui, você vai vir aqui nessa estrela e clicar ali na bolsinha, tá vendo? E aqui fala o que a gente precisa. É o primeiro que tá coletando ali 10 baús que vão estar espalhados. Se vocês perceberem, pessoal, olha, aqui tava um baú, tá? Eu não vou mostrar todas as localizações, mas é só pra vocês entenderem como é que faz. Basicamente, você vai vir aqui nessa parte do centro da cidade, tá? E aí você vai ver que tem vários parkours desse. Igualizinhos a esse. Tipo, olha, tem um aqui do lado também, que ele é de arco-íris. E aí tem vários desses espalhados pelo mapa. Basicamente, você faz o parkour e você vai tá vendo ali o baúzinho escondido. Ele tem que ser esse baú roxo, não é o rosa normal igual a dos outros. E aí você precisa abrir 10 desses baús que vão estar espalhados pelo mapa. Lembrando, pessoal, não tem um lugar específico certinho. Alguns estão no mesmo lugar, só que tem uns que eles aparecem aleatório também. Então é só você ficar andando aí pelo mapa que você vai conseguir achar. Um problema, pessoal, que infelizmente tem alguns dos baús que você precisa de ter outra pessoa no mapa. Inclusive, teve essa menina aí, vou expor mesmo, que é essa tal de Gabi. Que eu pedi pra ela me ajudar. Ela veio aqui e ficou tirando sal da minha cara porque ela não queria me ajudar e foi embora. É, gente, tenta isso e a gente quer amar. Mas logo no mesmo segundo veio essa outra menina que é uma fofa que veio aqui me ajudar, gente. Uma linda, gente. Eu gostei muito dessa menina. Ela veio e me ajudou e eu também acabei ajudando ela com outro parkour. E é assim, pessoal. Então, se você for ver pessoas que precisam da sua ajuda, ajude, viu, pessoal? Seja uma pessoa boa, não seja uma pessoa ruim não, viu? Enfim, gente, depois dessa lição de moral aqui com vocês, eu vou tá mostrando agora como vai conseguir os outros itens, tá? Mas é basicamente assim que você pega os baús e a gente precisa tá fazendo aqui os outros desafios. Um deles é tá comprando 10 itens do tema da festa, tá, pessoal? Então, olha, eles ficam aqui nessa parte da frente. E, pessoal, fiquei chocada naquele momento porque era muito caro os itens de festa. O mais barato que eu tinha visto aqui era 60 mil. Só que, pessoal, eu falei, bom, vou comprar um aqui de diamantes, né? Só pra eu mostrar pra galera que deu certo. Olha, ele realmente deu certo. Só que, pessoal, o outro item que a gente precisa pra também tá conseguindo realizar a tarefa é esse item aqui na parte de cima. Então, você vai subir aqui essas escadas e vai tá o item ali. Só que eu descobri que tinha um item extremamente barato, né? Bem mais barato que esses, que era esse item aqui que custa só 5 mil. Então, pessoal, eu fiz o teste, comprei o máximo que deu, tá? E aí, o que eu recomendo? Que você compre 10 desse item, que vai dar só 50 mil. Vai ser mais barato e você consegue comprar 10 iguais. Não tem problema, tá? Que vai valer como 10 itens de festa. E sai mais barato. Ai, Milka, mas olha o preço desse negócio de festa. É muito caro, não tem essa quantidade de moeda. É quase 3 mil moedas, né? Ou 3 mil diamantes. Você já vai tá precisando pegar esses diamantes. Porque já é uma das missões pegar as 4 mil diamantes. Então, meio que você já vai tá pegando esses diamantes de qualquer jeito. E como você pega? Aqui nessa parte do shopping e na região ali da cidadezinha, você tem vários baús espalhados e você consegue bastante, bastante mesmo diamantes. É um modo que eu consigo bastante diamantes. Outro é com a tua própria cidade, com teu café. E aí, você consegue também alguns diamantes. Lá também tem baús que você consegue abrir. Outro também é com essa roleta, tá? A chance eu acho bem pequenininha de conseguir. E mais, você também pode tá rodando a roleta que tem uma chance ali de você tá conseguindo esses diamantes, tá? Então, é realmente ficar jogando o jogo, criar o seu café e dar upgrade. E ficar abrindo os baús que você consegue esses diamantes. E não é tão demorado assim. E aí, pessoal, depois que você cumprir todos esses pré-requisitinhos aqui, essas tarefinhas, você vai tá podendo ganhar essa linda bolsa, pessoal. O próximo jogo se chama Metaverse. Esse jogo daqui, é só você tá entrando no jogo que você já vai tá ganhando um band-aid. Que vai te dar um total de oito itens grátis, pessoal. Sendo quatro blusas e quatro calças. Mas no vídeo, a gente só tem realmente dois itens rosas. Que é esse conjuntinho aqui, muito lindo e maravilhoso. O próximo jogo, pessoal, se chama Tie Verde. Esse jogo daqui. Dentro desse jogo, pessoal, você vai tá seguindo onde eu tô indo. Aqui nessa lojinha, é só você tá se aproximando. E você vai tá comprando esses três primeiros itens. Obviamente, só tem um dos rosas. Mas já aproveitando que damos aqui, né? Aproveitar pra pegar os outros. Aparecendo o band-aid, você já coletou todos os itens. Entre eles, estão esse lindo, maravilhoso bonezinho. Que é o cor de rosa. Temos aqui essa mochilinha super fofinha, pessoal. E por fim, esse oclinhos muito legal. Vamos agora pro jogo que se chama Zara Larson, pessoal. Esse jogo daqui. Bom, primeiramente, você vai ter que tá seguindo onde eu tô indo. Pessoal, chegando aqui, você vai ver que vai ter um labirinto. A gente vai fazer esse micro labirinto aqui. E aqui, já vai ter essa chave que você vai tá coletando. Assim que você coletar, você vai ver que vai ter uma mensagenzinha ali pra você ir. Então, você vai clicar. Nela, ela vai te mandar pra essa parte do quarto. Você vai tá entrando aqui neste quarto. E pronto, você já ganhou o primeiro band-aid do item. E óbvio, né, pessoal? Já aproveitando que a gente tá por aqui mesmo, a gente só vai seguir nesse corredor. Prontinho, chegando aqui, a gente vai tá entrando nesse closet. Aqui, pessoal, é só você tá se entrando nesse círculo. Basicamente, pessoal, aqui é como se fosse um jogo da memória, onde vai tá passando as pessoinhas por ali. E aí, você precisa tá copiando o trajezinho igualzinho que tá ali. Então, é o cabelo, a roupa e a calça. Não é tão difícil. O único problema é que tem um tempinho ali pra você tá fazendo. Então, você tem que ser bem rapidinho. Ao total, você tem que fazer 20 pontos. E lembrando, pessoal, você tem o total de 5 vidas. Se você perder todas as 5 vidas, vai iniciar do começo. Então, você faz ali até chegar aos 20 pontos. Depois, você pode perder sem problema. Foi exatamente o que eu fiz. E pronto, já ganhei o outro band-aid. Tá esse lindo, maravilhoso, cedrezinho aqui de costas, que eu gostei bastante. E esse conjuntinho muito fofo, que vai ser bem legal pra usar agora no inverno, principalmente no Natal. Bom, pessoal, voltando pra esse mesmo jogo, a gente ainda consegue mais um item. E a gente vai ter que seguir a placa aqui do lake, que é o lago. Chegando aqui, pessoal, você vai estar indo nessa parte que tem essa placa gigantesca que não tem nem como errar. Entrando aqui, você tem que fazer basicamente o percurso com um barco. Ele é um percurso onde tem esses arcos ali. E aí, você precisa ficar passando por eles. Caso você não passe, não vai contar como você tivesse passado, tá? Então, tem que passar certinho. É bem rapidinho, você vai demorar de um minuto a um minuto e meio no máximo pra você conseguir estar realizando esse percurso. E aí, pessoal, depois que você finalizar todo o percurso, você também já vai estar ganhando embleminha com o seu item grátis. E vamos estar conferindo o item que você consegue dentro deste mapa. O item, pessoal, é essa tiarinha super fofinha. Eu gostei muito. Então, seus lindos, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo, comente a hashtag Minota. Lembrando que eu vou estar fazendo live lá no rostinho toda segunda, quarta e sexta, a partir das quatro horas da tarde. Vou estar deixando no final do vídeo todos os canais que a gente tem aqui, tanto de gameplay, tanto de react. Um super beijo, até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.